Diário de leituras de Dezembro, hoje é dia 10, e a única coisa que eu terminei de ler foi aqui o Seven Gothic Tales de Isaac Denison, Haka Karen Blixen. Eu tinha começado a ler este livro em Setembro, andamos em Dezembro, o mês que é suposto eu terminar todas as leituras, não é? E eu, efetivamente, terminei. Ora, eu tinha a impressão que, no geral, dei apenas 4 estrelas ao livro, e como diz o título, são 7, estupidamente, e a contá-los. Havia um deles que eu já tinha lido, que é o The Monkey. Tem em todos uma coisa que eu às vezes gosto e outras vezes me chateia, que é, tem histórias dentro da história. Porque começa, mas isso é, é, era o gosto, não da época em que foi escrito, mas um bocadinho antes da época em que o livro foi escrito. Porque havia, havia, as pessoas gostavam de contar histórias dentro de histórias. Começava-se por descrever um grupo de pessoas, numa taberna, num sítio isolado, ou serão, e que começavam a contar histórias. E era sempre aquela coisa de, isto aconteceu, um amigo do meu amigo, ou isto aconteceu-me há muitos anos. Ou eu conhecia alguém que me contou esta história. E quase todos têm essa característica. Por vezes é interessante, por vezes é do género, epá, avançam lá para o raio da história que eu quero saber o que é que acontece. O que eu gostei mais, como eu já tinha dito, foi o The Monkey e foi o último, que foi The Poet. Vou mostrar-me muito, muito, muito trágico, muito trágico. Eu gostei do toito esse final da história. Depois dei 4 estrelas e meia ao The Roads Round Pisa. E o The Dreamers e também ao The Supper at Elsinore. E dai 4 estrelas ao The Old Chevalier e o The Looge at Northern Eyre. Porque eu não li o título quando comecei a ler o livro. A história também tem um twist interessante. Mas arrasta-se um bocadinho, desnecessariamente. Pronto, isto até agora foi a única coisa que eu terminei de ler. Diários de leitura de Dezembro. E se eu tiver com uma voz um pouco estranha, não liga. Eu acabei de acordar há pouco. Mas queria-vos falar dos livros que terminei de ler nos últimos dias. Eu li o The Running Man, do Richard Bachman, que é o Stephen King. E com os livros... faz parte aqui deste. Do Bachman Box. A escrita do Stephen King, como Richard Bachman, é sempre... É ligeiramente diferente da escrita do Stephen King. Não tem finais felizes. Não quer dizer que os maiores dos livros do Stephen King até tenham finais considerados felizes. Mas às vezes para o tipo de história que é o final feliz possível. Pelo menos é a minha interpretação de alguns dos finais dos livros do autor. Mas com o Bachman eu estou sempre à espera do pior de finais muito trágicos, de personagens que têm algo que ou as mudou ou fez o pior delas vir ao de cima. O The Running Man. Eu tenho alguma curiosidade, pessoalmente, porque eu ainda não vi o filme com o Schwarzenegger, uma adaptação para cinema, mas eu sei que tem muitas alterações. Portanto, a Ação Passa 100 desde uma lei 25. Este livro eu não me recordo que é, né? Que é... é aquilo que eu estava a achar. Foi escrito em 82... foi publicado em 82, portanto, foi escrito no início dos anos 80. E nota-se que há algumas coisas, portanto, o The Running Man acaba por ser sobre um pai de família em que atinge um ponto de desespero muito grande. Eles já não têm trabalho há muito tempo, vivem nas zonas mais pobres da cidade. Mas o problema não é isso. O problema é que a filha dele tem uma doença, ao iniciarmos não me lembro exatamente que doença é que é, mas percebemos que é do foro respiratório. E que, como eles não têm dinheiro, não conseguem pagar medicamentos, médicos, todo esse tipo de coisas. Para mim, talvez, aquilo que tenha sido mais surreal na leitura deste livro, e como já me tem acontecido com vários livros de distópicos, ou histórias que se podem chamar de distópicos, é que às vezes há coisas que são muito semelhantes à realidade do dia-a-dia. Isto, de certa maneira, demonstra o que é que é os Estados Unidos pobres. Mas quem diz os Estados Unidos, pode estampolar isto para outros países, apesar da realidade pode ser ligeiramente diferente. Depois é assim, os anos 80 foram marcados, em particular, por reality shows e concursos. Portanto, existe um acerto, todas as pessoas estão obcecadas por concursos. E é o caso deste, do Running Man, em que as pessoas estão de tal maneira desesperadas que vão para concursos ganhar dinheiro. Isto sou familiar, todos aqueles concursos que existem na nossa televisão. que as pessoas vão, na esperança de ganhar uns trocos. Trocos ou não, mas pronto. O que me perguntasse muitas vezes é que, quer dizer, os jogos não estão para as pessoas ganhar. Os jogos estão preparados para ninguém ganhar. Mas para dar uma certa esperança que as pessoas possam, efetivamente, ganhar alguma coisa. Mas as probabilidades são sempre mínimas. No caso, pronto, ele decide, então, de uma maneira bastante desesperada, ir para o sítio onde as pessoas se candidatam para este tipo de jogos. Isto é tudo controlado por um governo. Portanto, até mesmo o sistema de governação não é muito explorado. Isto é normal nestes livros do Batman Book. Já no The Long Walk tinha acontecido a mesma coisa. Em que, pronto, era também um concurso. Mas nós percebemos, no caso do The Long Walk, que existe a intervenção do exército. No caso do The Running Man, não. Acaba por ser mais, existe alguma envolvência numa cadeia de televisão. Mas não há muitos envolvimentos do como é que é essa parte mais política da coisa. Nós estamos muito focados na personagem, no The Running Man. Ou o concorrente do The Running Man. Ele faz uma série de testes, alguns físicos, outros mentais, e eles vão achar que ele está apto para o concurso mais complicado de todos, que é o The Running Man. E o The Running Man acaba por ser... Faz-me lembrar um bocadinho o Fugitivo. O Fugitivo, a série, não é do meu tempo, é muito anterior. E depois existe o Fugitivo, o filme com... Agora não me estou a lembrar do ator. Do ator, aliás. Mas vocês procurarem, vocês encontram. O filme eu conheço bastante bem. Basicamente, o Fugitivo é um... Um médico que é falsamente acusado de ter morto a mulher e depois acaba por fugir pelos Estados Unidos. Em tais, a tentar encontrar o culpado da morte da mulher. Ele fez-me lembrar um bocadinho o Fugitivo, porque... Não que tenha a ver aquela parte da... A motivação do Fugitivo. Mas o The Running Man acaba por estar a fugir de tudo e todos. Portanto, da polícia e de uma série de bounty hunters. Que o objetivo deles é matar. Quanto mais tempo ele conseguir sobreviver, quantos mais dias, quantos mais horas, ele ganha um x-dineiro por hora. Se, quando ele está a fugir, ele conseguir matar pessoas, matar pessoas que estão a perseguir, polícias, ele ganha mais um x-dineiro. Portanto, isto é completamente exploratório. Mas, de certa maneira, nós temos muita... Existe muita reality TV que acabam por ter um tom tão predatório como o deste livro. Uma das coisas que eu também gostei é que uma das razões de, por exemplo, da filha dele estar com tantos problemas respiratórios e outras, está relacionada com preocupações ambientais. Essa coisa que está tão na moda agora... Já estava nos anos 80. Ou já se começava a falar. Já há muito tempo. E tem a ver com o facto das corporações e do Estado estar a esconder a qualidade do ar, haver imensas de gente que tem problemas respiratórios, and so on, and so on. E, ah, porque ele durante... Ele, quando está a fugir, quando está a ser o The Running Man, ele tem que todos os dias enviar uma K7 ou duas para a estação para que se... Pronto, para... Para que se saiba que ele continua vivo e para o dinheirinho continuar a correr. Obviamente que eles usam esse... Portanto, o vídeo para descobrir onde é que ele está e para ser mais fácil o encontrar, não é? Portanto, o jogo... O jogo não é... Como é que eu ia dizer? Só para lembrar de uma palavra em inglês que quer dizer que it's rigged. O jogo está feito para a casa ganhar. Com quase todos os jogos. Não para... Jogos de azar, essencialmente. Portanto, eu achei essa parte muito interessante. Não é... Não é o melhor livro do Stephen King. Não, obviamente que não. Não é o melhor livro do Richard Bachman. Não sei, só li quatro. E qualquer um destes quatro livros que estão neste... Então tem aqui o Rage, The Long Walk, Roadwork e o The Running Man. Qualquer um destes quatro livros são... Fazem-me pensar. Eu acho que não me dei... Eu acho que não me dei cinco estrelas. Não, me dei cinco estrelas. O The Long Walk os outros três me dei apenas... Dei apenas quatro estrelas. Mas de qualquer maneira são livros que fazem-me pensar, que nos fazem... Eu acho que são histórias que nos fazem refletir. Pelo menos a mim fizeram-me refletir sobre o que nos rodeia. E quase todos foram escritos nos anos 80. Mas tem aqui coisas que são tão atuais que essa é a parte assustadora. E eu digo-vos que alguns destas histórias ou partes destas histórias para mim, pessoalmente, são mais assustadoras do que se calhar outros livros do Stephen King que são mais fantasiosos. Porque eles são parte... A fantasia e a ficção não me incomoda. Mas quando começam a falar de limitação de liberdades, o facto de haver divisão social por culpa de uns terem dinheiro e outros não terem, eu acho isso o mais real possível. Vejo isso como um possível futuro. E, portanto, acho tudo isso muito mais assustador do que um bicho-papão ou um fantasma, whatever. Portanto, o outro livro que eu li foi uma autêntica desilusão. É a primeira vez que eu vou dar duas estrelas. Ué, não me falo? Dez duas estrelas. Um livro... Não vou, eu já dei. Já dei duas estrelas. E depois se vai um livro de quantos? Eu vou só aqui procurar o livro. O livro que eu li foi Her Body and Other Parties. The Other Parties. Não é Parties, é Parties. Da Carmen Maria Machado. Foi um livro que eu vi em vários canais internacionais. Savage Read, Books and Lala. Que não, praticamente... Eles não... Assim, são dois canais que não leem coisas semelhantes. Mas às vezes têm... Às vezes leem coisas interessantes. Não quer dizer que eu vá gostar de tudo aquilo que eles vão ler, obviamente. mas... Normalmente são coisas interessantes e tinha a impressão que até escrevi em outros canais. Depois foi um livro que foi imensamente referenciado no Monster She Wrote. Vou deixar talvez aí o link para o vídeo em que eu falo mais sobre esse livro. Sempre, sempre. Estavam sempre a falar no livro. E no livro da Carmen Maria Machado. E no livro da Carmen. E no livro da Carmen. E no livro da Carmen. E eu percebo algum do hype. Mas not my cup of tea. Este livro tem... 8 contos. Eu não terminei de ler metade desses contos. Desisti da leitura dos contos. Portanto, começou muito bem. Aliás, nem começou. Foi a make. O primeiro é um conto interessante que é o The Husband's Stitch. Este livro existe traduzido em português. Está publicado pela Alphaguara. Que eu descobri quando estava no Goodreads. Portanto, se houver alguém interessado em ler, tem uma edição em português. O The Husband's Stitch. É ok. O que eu gostei no conto e talvez foi aquilo que eu dei uma pontuação alta. Alta. 3 e meio ou 3. É uma pontuação alta para este livro. Porque tem uma componente de pequenas histórias dentro das histórias que eu achei interessante e eu gostei dessas pequenas histórias mas ao mesmo tempo na altura que já estava a tornar cansativo. Está bem, termina lá a tua história. Nunca é saber das... Esta é uma história sobre... Eu não sei se tem a ver com o tipo de histórias que a Carmen Maria Machado conta porque supostamente estas histórias têm uma componente de fabulismo ou uma componente que está ligada ao realismo mágico que é algo que eu não estou habituada a ler e que ainda não explorei o suficiente mas acho que vai ser um... Dependente dos livros que lá está isto depende sempre dos livros depende das histórias depende dos autores mas provavelmente não vai ser um género que me vai agradar muito ou pelo menos eu sempre tive essa ideia apesar de já ter lido Isabela Alhante e até ter gostado daquilo que li mas já li há mais de 10 anos portanto e não li A Casa dos Espíritos portanto mesmo que eu tive muita pressa de ler esse livro por acaso mas o que eu achei e o título indica isso o título do livro acaba por ser muito Her Body são histórias muito focadas no corpo no corpo feminino também achei que havia uma grande obsessão por sexo seja que tipo de sexo for bissexual isso não é sexo mas pronto enfim mas sim há relações bissexuais há relações lésbicas há um pouco de tudo nesses dois aspectos eu achei que era obsessão a mais e é aqui um dos contos que sinceramente eu percebo o conto e percebo somente a parte final quais que salvo o conto mas eu obtive se eu tivesse um livro físico eu tinha tirado o livro de uma condensão a outra é o conto 8 Bytes que é sobre uma mulher que está completamente obcecada com o seu corpo e com fazer uma cirurgia para que deixe de portanto e fique magra fique feliz portanto essa recuva irrita-me profundamente e só depois no final é que ela percebeu que havia algo que a perseguia tipo o seu antigo eu quem ela era antes de fazer a cirurgia o facto de ela ter uma má relação com a filha porque a filha tinha um corpo igual a dela antes da operação obviamente esse conto então caiu muito mal há um dos contos que eu também li que é o Inventory e esse uma parte gostei que há uma pessoa um conto de ficção científica só lhe li duas estrelas e meia uma parte gostei portanto o resto achei que enfim era desnecessário basicamente é o personagem mais principal está a fazer um inventário de todas as pessoas com quem ela teve uma relação sexual desde que desde sempre aliás vou dizer desde que mas não desde sempre enquanto que no background tu percebes que existe uma epidemia que está a dizimar as pessoas todas e o coping mechanism ou seja a maneira dela conseguir lidar com aquilo que se está a passar à volta dela é fazer listas e inventários de coisas ok tá fiz depois existe um conto em que eu desisti logo no inicio que é o especially heinous acho que é assim que se diz esta palavra que não é nada mais nada menos do que uma descrição de todas as vítimas de uma série televisiva que eu agora me estou the law and order mas portanto law and order special special unit edition que é uma série que já está na televisão pelo menos há 15 anos que se passa em Nova Iorque e que lida com vítimas de assalto assalto não é nada assalto como é que se diz mas normalmente são crimes violentos violações coisas desse género na minha parte às vezes as vítimas são mulheres e crianças portanto como podem pensar é uma série bastante pesada e nós é uma série que eu já vi alguns episódios mas não é bem também não é minha capa porque eu não simpatizo muito com as personagens polícias investigadoras whatever basicamente este conto é uma descrição de todas as vítimas os crimes que foram postos essas vítimas e às vezes as reações das personagens principais eu percebo que isto tem como história é para dar uma ideia quase fantasmagórica sobre a violência imposta a estas personagens pessoas como conto como leitora não terminei porque não porque basicamente era mesmo só isto que eu estou a descrever enfim há aqui um que se chama real woman have bodies já sei qual é este não percebo a propósito deste conto existe qualquer coisa que está a afetar mulheres que fazes com que elas estejam a desaparecer elas vão começando a tornar transparentes e literalmente a desaparecer mas no entanto há poucas pessoas que as conseguem ver talvez ela queira fazer um comentário sobre o papel das mulheres na sociedade é como muitas vezes para para quase tudo somos um pouco transparentes ok não não resultou comigo não estes foram os quatro contos que eu li os outros quatro não faço a mínima ideia como é que acabam porque eu desisti enfim eu chego ao final disto tudo muito contente porque eu tive para comprar este livro mais que uma vez ainda bem que não o comprei porque iria ser uma desilusão muito grande mas talvez com o livro físico tivesse terminado de ler os contos que não terminei ou se calhar não já não seria a primeira vez que eu abandono contos que estou a achar que são aborrecidos ou que não me prestou a interstar nada é raro mas às vezes acontece e pronto foram estes livros que eu li entretanto este vídeo já está muito grande portanto provavelmente irei publicar digam-me o que é que andam a ler provavelmente já leram mais do que eu algumas pessoas outras se calhar não mas digam-me o que é que andam a ler nos comentários e até o próximo vídeo tchau